Faixas na entrada informavam sobre a desativação do terminal, considerado um transtorno para muitos moradores. Segundo eles, a estação começou a funcionar sem que a obra estivesse terminada. E além disso, o transporte ficou mais demorado e mais caro. Quatro reais de lá de cima, tem aquilo aqui, paga mais quatro reais. Se ele pegar o ombro direto, é Belo Horizonte. Se implantar como foi em Belo Horizonte, aí não, porque a gente vai pagar uma passagem só, e entrar pela porta de trás. Demora demais, não tem ônibus assim, suficiente, os horários, né? Segundo a Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, a estação deveria receber diariamente cerca de 17 mil passageiros com destino a Betim e Contagem. Quatorze linhas seriam integradas ao metrô do Eldorado. O terminal começou a funcionar no dia 2 de julho, mas após os protestos, o funcionamento foi suspenso e os ônibus voltaram a operar como anteriormente. Na semana passada, os moradores já tinham fechado o terminal, em protesto pelo serviço oferecido. O terminal não inaugurou o posto para funcionar sem estar terminado. Por exemplo, tinha algumas finalizações de obra, como banheiro, iluminação pública, segurança não tinha, não tinha uma câmara, por exemplo, para filmar alguma movimentação aqui, não tinha uma roleta, como vocês estavam vendo, chegava aqui, entrava e saia quem quisesse. A gente esperava benefício da população e não foi o que veio.